Forrozão Gostou da pegada e quis ser mulher de vaqueiro Mesmo conhecendo a minha fama de rapariga A sua briga, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Te conheceu na parra no meio do desmantelo E agora me escolhendo a de marido e fuleiro A sua briga e ser contigo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Te conheceu na parra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o Briola tá solteiro Pra me conquistar, botava a cela em meu cavalo E tava a minha esposa, em chicote da estado Tomava a caixa, a salacunda do vaqueiro E agora me escolhendo a de marido e fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxar foi a tradição Você que me leu pra dentro do caminhão Gostou da pegada e quis ser mulher de vaqueiro Mesmo conhecendo a minha fama de rapariga A sua briga sem motivo Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Te conheceu na parra no meio do desmantelo E agora me escolhendo a de marido e fuleiro A sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Te conheceu na parra no meio do desmantelo Avisa a mularada que o raqueiro tá solteiro Dança, Mercadoria É apresentação pra Rosa Luriola Toca, 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 menino Bora, meu parceiro de Aceno Braga Tamo junto, meu irmão Os parceiros daqui é monte de transporte Lá tá chapada na Bahia, aquele abraço Tchau Tchau